Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Repara, os seres que falam mais sobre consciência são seres que se parecem menos com os humanos. São santos, né? O cara vira consciente, ele vai mudar o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito... Vai usar um discurso que pouca gente entende, porque agora ele é consciente. Consciente do quê? O que é a consciência? A consciência é um conhecimento específico? Eu acho que não. Eu sou consciente porque eu li tal livro, porque eu conheci tal filosofia. Eu sou consciente porque eu sei tudo sobre física quântica. O que te faz pensar isso? Aliás, o que te faz pensar que você sabe tudo sobre qualquer coisa? Você não sabe nada, nem sobre você? Quanto mais sobre a ciência, ou sobre qualquer coisa, aquilo que eu falo, eu posso ser um especialista em bolo, sem fazer todos os bolos do mundo, descobrir todas as receitas, e talvez você na tua casa tenha inventado um bolo de cascas de cebola que eu não conheço, logo já não sei tudo, né? Então, é muito difícil a gente configurar o que é a consciência e o que não é a consciência. Eu comecei esse encontro lendo o e-mail, a carta da Camille, que faleceu no fim de semana, e falando sobre as dores que nos compõem, os vazios que fazem parte da gente, talvez isso seja um elemento da nossa consciência também. A consciência não necessariamente se configura numa condição de pacificação, de superioridade, de entendimento sobre todas as coisas, né? Talvez a consciência esteja ligada ao reconhecimento de que nós somos ambivalência também, o que inclui aquilo que nós chamamos de instinto e de ego. Se está presente em todos os animais, se o mosquito, ao perceber que tem alguém tentando dar um tapa à mosca, desvia, a gente pode chamar isso de instinto, de sobrevivência, mas se isso está presente nos animais, deve ter alguma razão, né? Eu não sei, nem você, nem a ciência. A ciência explica de maneira fria o fenômeno, e não o sentido do fenômeno. Aliás, essa é uma das diferenças entre a ciência e a filosofia, por exemplo. Tanto a filosofia quanto a ciência fazem perguntas, vivem das perguntas. A ciência encontra algumas respostas. A filosofia, eventualmente, mas uma tenta, de alguma forma, entender e projetar algum sentido naquela pergunta. E a ciência tem o sentido na maneira em que desenvolve um método empírico que chega a uma fórmula, uma conclusão, mas jamais vai cessar, né? Continuará fazendo perguntas. Então, talvez a consciência seja tudo, Naruto. Talvez seja difícil você enxergar determinado aspecto teu e falar isso é anticonsciência. Talvez a consciência seja a pacificação com todas as nossas ambivalências, né? Com todas as nossas dores, sombras, luzes, talvez isso seja o que nós somos, né? Talvez nós sejamos a composição de todos esses movimentos. Enxergar isso de maneira pacificada, sem a pressa de qualificar, talvez se aproxime um pouco mais do que é ser consciente, mas ser de fato consciente, eu acho que provavelmente é um negócio que nenhum de nós vai chegar. Por isso que eu não acredito em seres iluminados, despertos, superiores. Todos nós estamos engatinhando ainda, né? Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.